Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos com Sniper Elite 5, sim, recém-lançado é o Sniper Elite, eu tô bem viciado, tô jogando bastante nas lives E hoje eu vim trazer o multiplayer pra vocês, mano, porque o multiplayer desse jogo está bem divertido Inclusive, no primeiro dia que eu fui jogar na live, eu só tinha um servidor americano, servidor gringo, jogar em lag e tava uma bosta Mas tava legal mesmo assim desde lá Mas agora, mano, que tá rolando um monte de BR, tá pegando o jogo, porque ele tá tipo de graça no Game Pass, né? Ele não tá muito barato não, mas tá de graça no Game Pass, mano, ele tá bem divertido o jogo E o pessoal tá baixando e tá tipo no meio da campanha, né? Que são missões muito longas, mano, leva pelo menos uma hora numa missão da campanha Então o pessoal tá vindo bastante pra jogar o multiplayer já E tá sendo bem legal, tá demorando aqui, acabou de abrir essa sala Quando abre sala assim demora um pouco, mas depois que enche o pessoal fica jogando por um tempo, né? E como que é o negócio? Mano, ele é um TDMzão, né? No caso tem o modo duelo, tem o mata-mata sem equipes e tudo mais Detalhe, talvez você seja um antigo jogador de Sniper Elite aí Já tenha jogado multiplayer Eu sempre joguei fora de época os Sniper Elite Peguei! Eu sempre joguei meio que fora de época os Sniper Elite Então eu nunca consegui acompanhar muito o... Tipo assim, pô, os últimos, principalmente o multiplayer, né? Então, então... Opa, a comida acerta Então assim, então pra mim é novidade, tá? Pra você, não é? Que bom Mas tá sempre legal Inclusive, eu não sei, eu tô entrando na live e o pessoal tá sempre gostando muito e falando muito bem Mas entrou um menino esses dias na live e falou que tinha uma galera descendo a lenha no jogo Que o jogo tava ruim Eu não vi críticas negativas ainda, eu vou procurar depois Mas, mano, mas a princípio eu tô, tipo, me divertindo consideravelmente, tá ligado? Cara, e eu tô me divertindo bastante assim O multiplayer tá sendo bem legal A campanha eu tô fazendo em live Eu ia trazer a campanha aqui no YouTube Mas o que acontece é que as missões são muito longas Como eu acabei de falar Então, tipo, mano, a primeira missão eu fiquei duas horas no mapa, tá ligado? Tipo... Então é meio foda, assim Eu não sei se eu trago, tipo... Um desafio Ghost, talvez, tá ligado? Essa torre aqui é muito broken, mano É, tipo, um dos melhores pontos desse mapa Caraca, gastei tiro pra caramba E não derrubar aquele cara Mas tudo bem, eu me ele, vou pegar e assistir Tá 3x2, né? É um jogo de sniper, né? Então, no final das contas, é mais importante Às vezes você não morrer do que você matar E você ficar correndo no open e não funciona Mas as arminhas tão funcionando bem também de perto Mas tá bem legal Tem um mapa que é só de sniper Tem uma praça no meio E você não consegue chegar do outro lado, tá ligado? Tipo, você só consegue Só consegue troca de snipers pelo prédio Mano, eu não vou te levantar, irmão Bom, eu não vou descer daqui Tipo, olha ali Tetei, velho E ele dá as killcans rapidinho Às vezes é que o can atrapalha um pouco, tá ligado? Isso é foda Às vezes você, tipo, você tá na killcans E você toma o tiro e morre Mas tudo bem, porque é divertido Eu não sei Eu não sei, tipo, se isso vai enjoar muito rápido Daqui uns 3 dias eu não vou mais estar encostando no game Também não é impossível Eu errei Ai, se eu não errei esse tiro agora, velho Mas eu tomei de outro cara, hein Não tomei daquele ali Tinha um maluco me esperando ali pra me pegar, né Mano, enfim É meio loucurão, assim Tipo, e de novo É só um passatempo Ele tem bastante grind No final da partida aqui eu mostro o menu pra vocês lá A partida demora É uma partida longa, né Tipo, você vê que é 20 minutinhos de partida Mas é bem legal, mano Você tem, tipo, como ser mais furtivão e tal Acho que o jogo tá consideravelmente bonito, né Enfim, mano, eu tô gostando Tá sendo um negócio meio divertido mesmo Nem ferrando Fui assassinadíssimo Fui assassinadíssimo Como vocês podem ver Tem bastante furtividade nesse maluco É brabo, mano Esse maluco tá 2 barra 1 lá Eu tô 3 barra 2 Eu sou o que mais matei no meu time Mas eu morri duas vezes Não é tão bom, né O negócio aqui É bem mais importante você ficar positivo Às vezes você encaixa, mano Às vezes você encaixa no respawn dos caras, velho E vou te falar que chega a dar dó dos caras Porque, mano, eles não têm a menor chance Vingança Me vinguei, me vinguei E, tipo, tá divertido, tá ligado? De novo, eu não sei se é um jogo que vai durar Ah, não, vai durar um ano Vai ter atualizações, eu não sei, mano Mas a princípio ele tá legal O jogo saiu com algumas coisas Eu joguei o 4 muito recentemente Pra jogar o 5, né Inclusive eu nem cheguei a zerar Mas, tipo assim Mas já deu umas diferenças, tá ligado? Tipo, por exemplo O jogo não tá localizado em português, né O que já foi bem estranho Porque o 4 tá todo localizado Tem alguns elementos a menos Tipo, correr agachado, né Que se você tá agachado e corre O boneco levanta E no 4 ele corre agachado Mas ainda assim A história do jogo não me pega muito, tá Eu tentei jogar, assim Prestar uma atenção na historinha e tal Mas o plot me perde As animações estão meio fracas Mas, mano Repito Isso tá divertido Às vezes Geralmente eu tô meio sem Entre aspas, sem jogos Eu gosto muito de jogar Jogo de tiro no PC, né Vocês estão ligados? Mas eu não tô me achando Em jogo de tiro de PC, mano Tô me achando muito Nem fodendo Não, nem fodendo Vou tomar O cara me ignorou Tá louco Vou aproveitar esse high ground aqui Eu ouvi passo Eu ouvi passo Beleza, peguei Tem uns caras de cosas aqui Pra mim Deixa eu ver se eu consigo pegar eles Vou tomar Mentira Calma Deixa eu me curar Procurar de novo Tô bem machucado Hmm, forcei muito Não dá pra forçar muito Nesse jogo Se o cara tá mirado Assim Eles dificilmente erram Cara, agora que eu vi Que o meu time tá perdendo bem Doze minutos Mas eu preciso me concentrar O pessoal da live Gostou também bastante De joguinho Eu não sei, mano Hoje é sexta-feira Eu acho que esse final de semana Uma galera vai jogar Inclusive eu recomendo que você jogue Principalmente se você tiver Game Pass assim Pô, tipo, dependendo De onde você for comprar Às vezes ele vai estar Meio carinho também, né Então aí não sei Tem bastante jogo Com umas promoções legais Às vezes vale a pena esperar Até se você não jogou Os anteriores e tudo mais Mas Principalmente se você tiver Game Pass vale a pena, mano Porque Nossa Mas eu atirei sem ver, mano Eu atirei sem ver nesse aí Tô correndo na aberta aqui Não é o jeito certo De jogar isso aqui Pera, vamos lá E eu preciso meio que compensar Porque meu time tá pra trás E aí, por exemplo Um bagulho que eu tô muito puto No jogo É ele não ter Tuggle Na mira, né Ele tem Hold na mira Então o Hold é aquilo, né Eu clico no mouse Eu tenho que segurar Pra ficar no ADS, né O 4 tinha Tuggle Eu não sei por que Eles não colocaram Tuggle Eu odeio Hold, mano Mas tá dando pra jogar Tá ligado? Tipo É isso Eu reclamo Mas dá pra dar pra jogar O foco do game É o single player, né O single player tá também Com o modo invasão Que é bem legal, né Você invade o jogo de alguém Então tem alguém zerando o jogo Tem alguém na campanha Você entra no jogo desse cara E você vira um sniper No jogo desse cara Assim, se o cara te mata Ele ganha bônus Na campanha dele XP, itens Mas se você mata ele também Você ganha XP Você ganha itens pro seu invasor Então você tem um personagem invasor Você tem as categorias dos personagens Tem o personagem do multiplayer Você tem o personagem invasor E você tem o personagem Do modo Orda E do single player, né Então são 4 bonecos Que você grinda Nos modos de jogo diferentes, né O grind eu não sei se faz muito sentido não Porque tipo Ah, fica ganhando skin Algumas modificações de arma também É muito detalhe, tá ligado? No geral as armas tem um funcionamento Já achei Tá, eu tô numa posição estranha, mano Acontece bastante, né A gente tomar tiro sem saber da onde Porque afinal de contas É uma batalha de sniper Eu tô jogando meio louco aqui Porque eu tô conversando Eu tô meio distraído Eu tô correndo tipo Por meio do campo de batalha e tal Eu deveria estar jogando Mais cauteloso, né Às vezes O jeito que eu mais me encontro Nas partidas Eu tô sempre tipo A 4, né Eu tô me pressionando Pra pontuar muito Mas o jeito que normalmente Eu me acho nas partidas É achar um high ground Uma posição E cravar ela Tipo aquele topo da igreja ali Normalmente o pessoal Disputa bastante ele Mas também você É mirado de todos os cantos do mapa, né Então o certo, mano É você jogar no cover, tá ligado? Usar bastante da vantagem Da visão terceira pessoa, né Então é colar o nariz no muro mesmo E esperar a hora certa Depois que você identifica Os seus inimigos, né E jogar Como o jogo se propõe aí Como um sniper, né Não é um jogo de loucura não De correria e tal Apesar que dá pra fazer correria também É divertido, então Assassinated, filho Vambora Só que ele bugou a porta Beleza O jogo tá com bastante bug Bastante bug Ó O airdrop dos caras Tá por aqui, tá ligado? Então, tipo Eles talvez queiram vir pegar Tá, agora eu não entendi também Pra que pegar esse airdrop Pra ser muito honesto com vocês Que eu não Poucas das vezes eu vi o uso No airdrop aqui no game Beleza Que dó Da torre dá pra pegar umas kills Se eu for ligeiro Vamos, vamos Opa, ali ó Ali já tem um moscando ali, ó Beleza Incapacitei Dificilmente alguém vai parar lá Pra levantar ele Ainda mais que ele caiu no aberto Nem ferrando Da onde? Que? Que isso, velho? Esse cara me pegou, mano Entendi não É que eu contou, pelo menos Mas não entendi Não entendi como é que esse cara Não me acertou, não Ué Parece que ele varou, né? Será que tem alguma parede Daquela torre Ele dá pra varar ela? Eu não sei, mano Caraca Estou me sentindo Desnudo Pô, que merda Espera que oito minutos Do meu time perdendo bem Dá pra recuperar, tá ligado? Não é difícil Às vezes você entrar Numa sequência De pegar quatro, cinco kills Assim, saca? Tipo, virar um placar desse Gastar esse foco, né? O foco ele te dá a noção de caimento da bala Além do que ele força o raio-x também Que é uma kill sempre legal de ver Mas ele gasta pulmão, né? Ele gasta concentração E é tipo um recurso Que você tem que saber dosar aí, né? Porque você gasta ele pra correr Você gasta pra tudo Então você tem que saber A hora de De usar o modo foco Cara, eu não tô achando os caras Eu tô tentando jogar aí De maneira mais Cautelosa Eu tô conseguindo encontrar os inimigos Às vezes os caras Quando tão jogando multiplayer Eles spawnam perto O cara tirou eu da mira Que merda Beleza, incapacitei um ali no chão O amigo dele tá atrás No muro, ó Janela Peguei, beleza Tira a cara, tira a cara, tira a cara Tá, eu achei um ângulo bom aqui Mais ou menos bom Tipo, eu tenho uma boa visão De mais ou menos Onde eu acredito que eles estão spawnando Então o certo seria Eu forçar essa play por aqui mesmo Tá ligado? Tem dois ali Tem dois mortos no chão E tem um cara colado em mim aqui Ai, caraca Migrou o host Que merda Isso aqui acontece com alguma frequência também E dá sempre uma cortada No ritmo da partida É terrível Você vê que eu tava emendando ali Talvez numa sequencinha de kill E vai ter uma migrada de host Cara, que vacilo Mas tudo bem Vamos dar uma respirada aqui Que daqui a pouco volta Ah, o host quitou Serão? Eu acho que já é o vice Ah, serão, mané Pô, e tava legal a partida Acontece, né Mas é bom Porque senão o vídeo também vai ficar muito longo E eu quero mostrar os elementos Que eu falei de personalização Porque como que é Você tem, mano Bonecos Como eu falei Pra todos os modos de jogo Então esse aqui é o boneco da campanha E aí você tem que Conforme você vai passando Você vai ganhando os pontos de habilidade Vai upando E você tem também Depois que zerar o jogo A gente vai poder jogar com outros personagens Então conclua as ondas E tudo mais Então conclua todas as missões da campanha E você pode rejogar com a Marie E tal Além de modificar alguns acessórios da cabeça também Que são bem legaizinhos Ficam bem legais É bem simples também Nada demais não Aí você tem um personagem da invasão Então esse personagem aqui É o qual você invade o gameplay das pessoas Acho que eu vou fazer um nesse vídeo Que vai ser legal E aí você tem um personagem Pra jogar o modo sobrevivência E o personagem do multiplayer também Eu tô jogando com a Marie Que eu acho ela bem legal E ela pequenininha Então ajuda bastante E além do que Você obviamente também tem o equipamento De todos eles, né Então tem vantagens Pra jogar no multijogador, né Então você pode Conforme você vai jogando Você vai ganhando Mais pontos em habilidades específicas Que você pode colocar Você escolhe os equipamentos, né Também Então quais itens você vai levar Então tem tudo Tem um grind, né E aí vamos fazer uma invasão, mano A invasão é bem legal também Então eu vou colocar aqui Eu vou colocar invasão do eixo E aí quando você joga invasão de eixo Você personaliza também esse boneco E você entra no jogo de alguém, mano E é muito rápido Porque por padrão Vem ligado o aceitar invasão Na verdade não é que por padrão Ele vem ligado e ele fala Se você tirar você vai ganhar menos XP Então todo mundo joga com isso ligado, mano Eu não sei se o pessoal vai fechar Até agora eu não morri nenhuma vez Mas beleza, invadimos uma pessoa aqui Então é bem simples Você tem que... O cara, por exemplo, esse cara aqui Tá na primeira missão Essa aqui é a primeira missão do jogo Se não me engano Muralha do Atlântico É a primeira missão do jogo Ou seja, é um iniciante O cara acabou de abrir o jogo E eu acabei de invadir o jogo dele E beleza Essa missão aqui é bem longa E tem bastante... Opa, eu acho que eu já achei o cara ali Acho que já é ele aqui, ó É, já é ele, ó Matei Matei o player É isso Eu acabei de invadir um jogo Matei o... É que ele é um jogador, tá? Eu acabei de matar um player E aí você vai ganhando essa barrinha de progresso aqui Agora, por exemplo, eu preciso matar três Pra liberar Eu vou... Ele encerrou, né? Ele não quis jogar de novo Porque acho que foi muito rápido Ele deve ter ficado meio chateado O cara sabe quando você invade, tá? Então vamos invadir mais um Porque esse aí foi muito rápido Não deu nem pra eu mostrar alguns elementos Mas... É isso De novo, Muralha do Atlântico Eu tô invadindo de novo um cara que tá no primeiro mapa Eu acho que isso aqui vai ficar muito legal ali no domingo, tá ligado? Porque a galera já vai ter avançado na campanha E domingo o cara... A pessoa vai querer Ah, não, vou dar uma avançada hoje Vai tá tipo na missão quatro, cinco ali Pô, vai ser muito legal, né? Beleza Eu dei um pouco de sorte Porque eu vi aquele cara logo de cara Ele tava correndo aqui É... Mas não é padrão não, tá? Você spawna ali Eu dei sorte de pegar aquele maluco moscano Qual que é o negócio aqui? É... Assim como no modo single player No final dos contos eu não trouxe vídeo, né? Você tem que marcar os NPCs Porque os NPCs viram pra gente Eles não vão me atacar, né? Então eu posso simplesmente marcar eles Mas é bom marcar os NPCs Por quê? Porque aí se um NPC enxerga o inimigo Ou se o inimigo matar um NPC que eu matei Aí eu vou... O player, né? O jogador Eu vou saber onde ele tá Então é também uma mecânica interessante aí De você ter a informação de onde ele tá Porque, por exemplo Agora aqui eu não faço ideia de onde ele tá Então uma alternativa que eu tenho É ir até os telefones Tem dois telefones ali Eu vou até um dos telefones... Beleza! Isso acontece bastante no jogo, tá? É... Tem bastante bug Hoje a gente rachou o bico na live Porque um maluco morreu e ficou tipo pose, mano Caraca, tipo pose, né? Ficou com os bracinhos abertos na metade Cara, então Só que agora que eu me liguei Que essa galera tá toda aqui Porque essa galera tá morta, tá? Ou seja O jogador O player Passou por aqui Ele passou por aqui E ele... Caraca, ele fez um estrago, hein, mano Deixa eu ver se eu acho Ele não deixou NPC nenhum Boa, isso aqui... Ah, mas eu ainda não posso achar ele É três minutos pra liberar Quando você é invadido Aquele telefone aparece na hora pra você Então você já pode usar o telefone E descobrir aonde tá o invasor, né? Mas quando você é o invasor Você tem que esperar três minutos Aí, beleza Eu ganhei porque algum NPC matou o player Provavelmente ele emocionou de ver Mas ele quitou do jogo também É... Eu quando sou invadido Eu ganho uma vez Aí o cara pede revanche Eu não aceito revanche, não Eu fico de boinha Vamos tentar mais uma Última invasãozinha Pra ver Porque essa aqui no final dos pontos Não aconteceu nada É isso, mano É tudo... É engraçado Assim, tirando a campanha A campanha... Os mapas da campanha Eles são bem longos E... Eu não diria complexos O jogo todo Ele é bem simples Mas o mapa da campanha Ele tem muita coisa pra fazer De novo, missão número 1 A pessoa spawna ele no mesmo lugar Praticamente no mesmo lugar É... Opa, você tem tiro Ó, tem tiro é porque os NPCs Já acharam o inimigo Ele tá por aqui Quando eu fiz essa missão Eu usei muito esses... Fé amigo, ó Viu? E ele tá com a marca Somzinha vermelha Porque ele sabe Onde tá o player Eles tão perseguindo o player Ó, o player tá ali, ó Já achei Já achei o player Ele vai levantar pra matar os NPCs Porque ele não sabe que eu tô aqui Me viu Cara, ele tá muito tentando me pegar Ele sabe que eu tô aqui Então eu vou tentar não moscar Correu, beleza Eu sei de uma portinha pelo fundo Aqui Ah não, boa Era um Beleza E mano, conforme você vai fazendo Vai subindo a barrinha Você vai liberando novas coisas É bem rapidinho no final das contas Apesar que são 10, né Quando eu matar 100 Eu libero tudo aqui Do... Do personagem E as invasões Eu falei Eu acho que a partir de domingo Vai ficar muito legal Porque aí vai ter a galera Jogando em vários mapas diferentes E tudo mais, né Esses são os modos multiplayer O jogo também tem o cooperativo, né Então você pode Hospedar o jogo cooperativo Ou buscar o jogo cooperativo E o modo campanha Daquele jeito Eu estou Na minha campanha lá Eu estou no nível 5 Se vocês quiserem que eu poste a campanha Manda aí nos comentários Fechou? Meus queridos É isso Espero que tenham gostado Desse videozinho Mostrando o multiplayer Como eu falei A campanha eu acho que não rola Porque os mapas são muito longos Mas talvez depois de eu zerar Eu consiga explorar Alguns outros tipos de conteúdo Tipo Uma maneira diferente De fazer a missão Não sei também Quanto tempo vai durar O hype É a vontade de jogar o jogo Me parece que vai ser bem passageiro até Não acho que eu vou ser um desses caras Que fica fissurado no game Mas a princípio Está muito legal Estou me divertindo bastante Gostou? Deixe seu like Muito obrigado pelo carinho Eu sei que vocês gostam de jogo de sniper Tamo junto Até a próxima Um beijo É nóis E tchau